Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, meu nome é Nicole e eu faço vídeo aqui toda terça, quinta e sábado. E no vídeo de hoje eu vou levar vocês pra um lugar muito legal, eu tô até aqui no carro. Porque o marido, o Tyler, tá enrolando lá dentro. Liguei pra ele, ele falou que tá jogando Fortnite. E eu, oi, meu querido, a gente tá no carro indo embora e o bicho tá lá ainda. Mas, a minha irmã até acho que já foi embora sem eu, a outra. Mas, é um lugar muito lindo aqui de Natal e eu tô muito animada pra levar vocês lá. Porque eu sempre quis ir, todo ano eu acabo marcando e acabo não indo. Então, esse ano, finalmente, a gente marcou, estamos indo, tô muito animada. E é uma atração, basicamente, toda dentro do seu carro. Então, você fica dentro do carro e você vai dirigindo e vai vendo várias luzes. Você conecta o rádio do seu carro com o lá. Então, as músicas que ficam tocando é de acordo com o que tá tocando no seu carro. Então, é muito legal, eu tô bem animada. E é isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês como vai ser, tá bom? Olha lá, gente. Aquele ali é o Matheus. Eles estão lá no carro. E aí, Matheus? Tá animado? Olha lá, o Domini que também tá lá. Então, olha, estamos aqui no carro. O Wesley, o Skyler, mamãe. Skyler. Skyler, say oi. Oi. Sorry, gente. A pessoa veio escaneada. Ah, eles pediram pra gente colocar no 87.7. Zezô! Oi, Dominic! Uau, gente! Olha esse carro! Você consegue ver até o topo! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Então gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sério, foi muito legal. É 35 dólares por carro e você pode colocar muitas pessoas no carro. Eu até vi que vieram tipo uns trucks, tipo umas caminhonetes. E eles estavam tipo com todo um monte de gente atrás da caminhonete. Então se eu soubesse, eu tinha até chamado meu sogro que ele tem uma caminhonete. E a gente dava pra gente estar tudo ali fora. Apesar que ó, tá muito frio. Então acho que foi o bom. Tô tremendo. Sério, mas foi muito legal. Super recomendo isso estar aqui na área de... É mais ou menos na área de Daybreak South Jordan. É uma colaboração com a colaboração com a colaboração. Sério, né? Sério, né? Sério, né? E por causa do... Eles estão fazendo os toppings tudo separado, tá vendo? Geralmente você colocava no seu pote, tá vendo? Mas agora você pega no potinho. E aí depois, por último, você pesa. Olha, eles estão pesando. Olha aqui, todo mundo tomando. Tá gostoso? Tá gostoso? Uau! E você, neném, tá gostando? Olha! Uau! Tá gostoso? Sim, neném. Sério? Sério? Que amei! E você, Bella? Tá gostando? Sim. Olha, gente, o Tyler foi comprar café real. Porque ele falou que estava com fome. Eu também tô, né? Mas a gente tava vindo aqui pra tomar uma sobremesa. A Loli também já tá comendo. É gostoso? Tá bom. A nova grávida do pedaço. Pra quem não sabe, vai lá no Instagram dela pra vocês verem. Muito legal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um muito joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!